O Pai tá surfando, hein? 19 mil Erling Brandt My Clubs. Vamos lá aqui, ó. Vai dizer que você girou um Romário com um giro só. Ah, tá. Mas todo mundo sabe o que vai acontecer já no primeiro giro, né, mano? Não preciso nem explicar pra vocês, todo mundo já sabe, né? Simples e fácil, todo mundo já sabe, né? Ó, Wesley, pra você. Destaque. Deixa o like aí, ó. Deixa o like. Segue aí o canal pra dar uma moralzona pra nós. Sendo dedo no like. Bora, Mussalem. Segue lá o Tic Tacs lá. O Felipe tá por lá. O Wesley, a galera tá por lá. Goretzka. Podia ter como marcar os caras aqui tudo e mandar embora, hein? Mandar um em um aqui é ruim demais. Depois eu pego lá e mando tudo embora. Bora pra que interessa. Agora vem destaque. Agora vem destaque, Vitinho. Tirei o Rato. Tirei o Eliton Rato. Tirei o Eliton Rato destaque. Tirei o Eliton Rato destaque. Dois destaques ainda, hein? Tirei o Zacarias. O Eliton Rato. O Eliton Rato e o Zacarias. Nossa, perto do Vambuit, hein? Perto do Vambuit, hein? Perto do Vambuit, hein? Tirei o 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 Tirei. E... Xiii! Olha o pelo certeza. Xiii! 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 Não estou vendo ninguém atrás, hein? Xiii! 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 Não sei não, hein? 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 Esse que é meu medo. Cinco mil moedas de maneira simples e fácil. É meu medo. 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 aspa, né? Contando com o giro de novecentão, né? Que dá dez jogadores. Cinco mil moedas, mano. Já foi cinco mil moedas. É porque eu não fiz o bug. Três toques no LAN. Tinha esquecido aqui, ó. Uma no Van Buit. Uma no Mataus. Desce. Sobe. Empina e rebola lá ele. E vral. E vral. Amém. Amém. Rapaz. Rapaz. Quem sabe mete a facada, viu, bicho? Não dá pra acreditar, não, pô. Aí os loucos metem lá no chat e tá ficando infeliz. Por quê? Não, tem que chorar, pô. Outro destaque, velho. Mano, tirei o Ederson. Tirei praticamente que todos já do lado do cara já. Todos. Deixa o like pra ajudar o Peck Up aí, mano. Ó, o Dalai Sandro mandou uma rosa aí. Obrigado pela moral. Bola muniz. Valeu, Caio Maia. Se puder deixar o like pra ajudar aí, pô. Falta 50 likes pra não bater aí os trezentovs. Sobe o like pra fortalecer. Se inscreva no canal aí, se inscreva. Olha isso. Olha isso. Só faltou três destaques agora. Tirar com cem moedinha, então. Cem, cem moedinha. Pronto. Sem moedinha. Sem moedinha. Pronto. Pra economizar. Acharam que eu tava brincando, né? Cês acharam que eu estava brincando. Astopo. Astopo. Um, dois, três. Tá bom, então. Os três de vez. Os três de vez. Tô pra compensar agora. Os três de vez. Agora é. Não é possível. Agora é. Agora é. We are the champions, my friend. Ainda tirei um destaque junto ainda. Joguinho vagabundo, viu? É muita safadeza, pô. Mentira de primeira logo. Felipe Lã. Mentira de primeira. Era só esse, Kermelin? Tem mais algum? Isso aqui é Esparta. Fez uma brilhinha. Fez um brilhinho tipo de... De destaque também. Acho que tem vindo destaque também, pô. Manda lá, Marcos Pato. Jorra Matthaus. Estão com cem moedinhas, Jorra Matthaus. Pronto. Cem moedinhas do Matthaus. Primeiro giro, depois de um giro de cem, Uel. Primeiro giro, depois de um giro de cem. Ih, tem que ir lá mandar os caras embora agora, hein? Agora o problema é ficar de olho pra não mandar os jogadores se embora. Vou até bloquear pra não fazer merda, pô. Vou até bloquear pra não fazer merda. Vou mandar embora aqui. Vou mandar embora. 72 jogadores, hein? Três vezes no Matthaus e gira. Três vezes no Matthaus e gira. Galera, deixa o like aí, ó. Bora bater os 300 likes. Falta pouquinho aí, pô. Azar no pé que sorte no like. Senta o dedo no like aí, né não, Dedezovski? Senta o dedo no like. A Konami tá maldosa. Um, dois, três. Pronto, vambuto e Matthaus. Ficou preto a rodela. Mais um, tirei mais um, tirei mais um, Matthaus. We are the champions, my friend. Matthaus, Matthaus. Sim! Pode falar a verdade. Vocês acharam, não acharam? Pode falar a verdade. Vocês acharam, não acharam? Hã? Pode falar a verdade. Vocês acharam que eu não ia tirar com 19 mil moedas? Pode falar a verdade. Vamos lá, vocês acharam, não acharam? Seja sincero, seja sincero. Vocês acharam que eu não ia tirar, né? Estava me secando. Pode falar a verdade. Pode falar a verdade. Vocês acham que eu, logo eu, com 19 mil moedas, não vou tirar ninguém, pô? Você acha que, logo eu, Dedé, com 19 mil moedas, não vou tirar ninguém, pô? Até parece, né? Vocês acharam, né? Cadê? Parou, Kermene? E o Marcos Pato aí, vai ou não vai? O grupo aí, ó. Pra vocês darem a moralzinha lá, ó. As melhores. Vou aproveitar e mandar o grupo pra vocês e das melhores. É só entrar no grupo aí que tem as melhores. Vai dar um finish aí. E aí, que... E aí, que... E aí... Obrigado.